Oi minha gente, tudo joinha? E o vídeo de hoje está de trás pra frente porque eu quero começar falando um pouco pra vocês e dando já a minha opinião sobre essa telha sanduíche e logo em seguida deixar o passo a passo feito aqui pelo próprio especialista William Rodrigues, que não tinha a menor ideia do que tava fazendo, mas tinha muita boa vontade. Bom, o negócio é o seguinte, nós optamos por colocar aqui na nossa arinha de lazer, né, essa telha sanduíche de 3 centímetros, não dá pra ver o tamanho, a espessura, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo e ela é uma telha no estilo forro painel, tá vendo que ela já tem um acabamento branquinho aqui, então não precisa, você não precisa nem se preocupar de forro, de acabamento, com acabamento depois. Eu queria trazer algumas inseguranças e já compartilhar minha opinião pra vocês. Primeira coisa, né, a gente tinha medo dessa telha ser uma telha barulhenta e eu já digo pra vocês que enfrentamos algumas tempestades aqui e é uma telha muito boa na questão acústica, achei ela até bem silenciosa, viu gente? Gente, eu não sei se é porque eu tava achando, já tava esperando outra coisa, né, mas me tranquilizou muito, eu não acho ela barulhenta, ela fica aqui ó, em cima do meu quarto, essa parede aqui é meu quarto, é o banheiro, né, e o meu quarto e não atrapalha em nada. O segundo ponto é com relação à questão térmica, aqui ó, virou a nossa área de lazer, tá vendo? Então a gente passa boa parte do tempo aqui, até porque se tornou um lugar muito agradável, porque como a questão térmica, ela tem um isolamento térmico muito bom, aqui tá sempre fresquinho, então se tornou a nossa área preferida da casa. E o terceiro ponto é com relação à queda, se vocês observarem aqui, né, o nosso telhado tá quase reto, se a gente fosse colocar outro tipo de telha, a gente teria que subir essa parte aqui ó, e daria muito mais trabalho. Essa telha, ela precisa só de 3 a 8% de queda e a gente fez, né, conforme essa recomendação, não tivemos problema com água voltando, não teve problema de vazamento de água, então só elogios, gente. Quarto ponto, é uma telha muito leve, então principalmente pra você que tá pensando em se aventurar a fazer um telhado sozinho, que era o nosso caso, o William conseguiu movimentar ela por várias vezes sozinho, então facilitou bastante o trabalho dele. Se eu tivesse uma observação pra fazer, e aí sendo bem crítica, tá, eu falaria dessa parte aqui ó, ela veio com alguns machucadinhos, acredito que do transporte, tá vendo? E ela veio até com alguns defeitinhos na pintura da própria fábrica, a gente sentiu que essa pintura dela é bem frágil, mas mesmo com esse ponto, eu não deixaria de comprar essa telha, sem dúvida foi uma ótima escolha, só elogios. Mas agora chega de falação, porque a gente vai pro passo a passo, então bora lá! O primeiro passo foi cortar as barras da estrutura e fazer os cortes em 45 graus. Este metalão, ele é de 80 por 40 na chapa de 1,5. Eu já aproveitei também e soldei algumas cantoneiras que vão servir de fixação lá no lugar. Esse grau que você tá vendo aí é a queda do telhado, que tá ficando aproximadamente com 5% de queda. Depois, eu pintei as barras, porque lá no fundo, além de ser pequeno, tá com piso novo e eu não quero manchar aquele piso. Eu sei que depois que eu soldar, instalar, mexer com esses ferros, eu vou ter que dar alguns retoques na pintura. Então, eu deixei todo esse material pronto, cortado no tamanho, com o suporte e os furos na posição. Tudo que deu pra adiantar aqui na frente, eu adiantei. Esta é a telha-forro painel de 30mm. Bom, o passo seguinte foi levar as barras lá pro fundo. Como eu estava sozinho, usei a barra maior pra poder apoiar as menores na posição e poder soldar. Esta foi a melhor forma que eu encontrei de colocar as barras na posição e soldar em ângulo certinho. Então, depois de conferir que estava tudo no esquadro, eu soldei com o maior cuidado pras faíscas não caírem no piso. Coloquei papelão ali. Eu usei o eletrodo 6013 de 2mm. E falando nisso, nós temos aqui no canal uma resenha da nossa máquina de solda. Se você quer ver, o link está aqui em cima. E assim ficou depois que eu soldei as barras laterais. Agora, o próximo passo é cortar a barra que estava lá sustentando a estrutura pra poder soldar ela aqui no meio. Porque a fabricante fala que o vão tem que ser de no máximo 1,20m. Depois, eu dei alguns retoques usando tinta spray. Principalmente aonde eu soldei pra não dar ferrugem. Nesta hora, eu chamei meu irmão mais velho pra me ajudar a colocar as telhas no lugar. As telhas são bem leves, bem leves mesmo. Só que eu estava com medo delas riscarem. Então, é melhor pegar em dois. Aqui vai um negócio interessante. Ela tem uma película. E em alguns pontos, essa película está já meio marcada. Se tem alguém aí que é especialista nesse tipo de telha e poder me ajudar, eu não sei se eu posso remover essa película. Como ela veio marcada ali, em alguns lugares rasgados, à noite, quando eu acendo a lâmpada, mostra muito que tem um detalhe ali na telha. Então, provavelmente, essa película tem que ser removida depois de instalada. Se alguém sabe, coloca nos comentários aí. A telha, ela tem o encaixe perfeito. Então, basta você colocá-la no lugar e forçar uma contra a outra que ela encaixe. Ela é bem leve, bem fácil de trabalhar. Eu parafusei com o parafuso alto brocante. Ele já pega a telha e o metalão. E antes que alguém fale alguma coisa, eu parafusei na parte baixa da telha, porque eu não achei aqui na minha região um parafuso que pegasse a parte de cima da telha. E assim ficou aqui a parte de cima. Parece que a queda é pouca, mas não é. A calha ficou um pouquinho mais alta que a telha, então lá de baixo você não vê a ponta da telha. Eu coloquei essa manta asfáltica na lateral e também aqui na chaminé da churrasqueira, para não pingar água lá. Já choveu bastante aqui depois que eu fiz e não tive problema com isso, tá? A lateral aqui da telha, do telhado, eu já coloquei em cima do muro. E o outro lado tem a manta asfáltica, só falta o fundo mesmo para eu poder instalar a calha. Aqui na parte do fundo ainda está sem calha, então dá para ver como eu fiz a fixação dela. Eu coloquei a cantoneira e a bucha 10, parafuso bucha 10. Fiz nos dois lados e no fundo em três pontos. Mas fala aí, o que vocês acharam desse telhado? Vocês gostaram da ideia, do formato que eu fiz? Vocês fariam na casa de vocês? Ah, e se vocês querem ver como eu fiz essa churrasqueira tipo fai-short, eu postei nos shorts alguns vídeos do passo a passo que ficaram bem legais. Dá uma olhadinha lá, dá uma força pra gente. Eu vou deixar aqui a lista de material que eu usei. Lembrando que o meu telhado aqui, ele ficou com dois metros e meio de largura, com um comprimento de quatro metros e setenta de vão livre, né? Porque o terreno tem cinco metros de largura. Eu deixei um vãozinho entre a minha casa e o telhado. O fundo aqui, a minha área do fundo tem três por cinco. Se você tem uma área semelhante a essa, dá para você levar esses materiais aí em conta, que vai ser bem próximo disso. Lembrando que os valores mudam de região para região. Mas falei, vocês gostaram? Se gostou, deixa seu like e até a próxima.